Uma das coisas mais brilhantes da história de One Piece é essa aura que permeia personagens que pouco aparecem, verdadeiras lendas em que os feitos passados os tornaram verdadeiros epítomes da grandeza dos mares. Todos tremem quando Shanks ou Ben Beckman surgem, ou Ray Lee, o Rei das Trevas, dá as caras mesmo encostado no balcão de um bar. Na marinha não é diferente, Garp, o herói sem dúvidas, é aquele que todos temem quando presenciam o seu impacto galáctico, um soco capaz de devastar uma ilha. Porém, nas linhas de frente do governo mundial, existe outro personagem tão enigmático, se não até mais do que o próprio Garp, Sengoku ou mesmo os almirantes, e esse alguém é Kong. Quem é esse personagem? Ele pode ser da família Monken, qual é o seu nível de poder? Por que Kong é necessário na história de One Piece? Quero saber tudo sobre esses mistérios, então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeozói sobre o Kong, depois do que o Garp mostrou ali, meus amigos, quem não quer ver o Sengoku usando todo o seu potencial? E é claro, o Kong, qual o mistério desse personagem? Será que ele é da família Monken? É tão forte ali quanto o Garp? Bom, assiste até o fim que tá bem legal, esse vídeo trouxe umas coisas legais aí. Se você é novo no canal, assiste. Se curtiu, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, dispara o soco galáctico nesse like aí. E agora com vocês, tudo sobre Kong do mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos, começar aqui tirando uma dúvida que eu acho que muitos fãs têm. E a primeira coisa que tem que se saber sobre Kong é que ele é comandante-chefe do governo mundial. Ele não faz parte do corpo da marinha, mas todos eles respondem diretamente a ele. Dentro da marinha, no mundo de One Piece, a mais alta patente é o almirante de frota. As únicas pessoas que estão acima de Kong e podem anular suas decisões são os membros do Gorosei. E claro, aquele que se move nas sombras, o temível Issamá. O almirante de frota lida estritamente com questões militares. Enquanto o Kong, ele age mais como um intermediário e lida com questões mais burocráticas. Lembre-se quando o Sengoku foi instruído a encobrir o que aconteceu lá em Impeudal. E ele acabou ficando chateado porque ele não podia ir contra as ordens de cima. Kong provavelmente serve para questionar algumas destas ordens. Vale destacar que Kong seguiu os passos de promoções até alcançar esse cargo mais alto e hierarquicamente possível. Antes de ser comandante-chefe, sim, ele foi um almirante de frota da marinha por um período indeterminado de tempo. Embora ocupasse essa posição quando Gold Roger foi executado 24 anos atrás. Ele ainda estava nesse cargo também durante o incidente de Rosinante Corazon 13 anos atrás. Pois Sengoku ainda era um almirante nesse período. Quando o cargo de comandante-chefe acabou sendo aberto, Kong decidiu aceitar essa ocupação. Deixando então a vaga de almirante de frota a vaga. Ou então o almirante Sengoku acabou sendo promovido almirante de frota. Com poucas interações de Kong com qualquer pessoa, certamente Garp e Sengoku são os mais próximos que já vimos de interações. E sabendo da lenda desses dois amigos, não é difícil de ver aonde o Kong acaba se encaixando também. Vimos como o Kong até respeitava o Garp quando ele ofereceu uma promoção de almirante por diversas vezes. Durante a era de Gold Roger, mas sempre foi rejeitado por Garp não ter interesse em servir diretamente os dragões celestiais. Já que os almirantes acabam se tornando uma espécie de guarda-costas pessoais dos Tenryubitos. Mesmo Garp sendo um Luffy crescido com mais estragos e cenas engraçadas. Ele também é um herói com feitos incríveis e por esse vínculo, Kong sempre o respeitou e fez vista grossa quanto as suas atitudes. Inclusive ele respeitou a decisão de Garp de renunciar como sendo um marieiro. Então transferi-lo para se tornar um instrutor, mantendo todos os seus registros intactos. Já com o Buda Sengoku, Kong escolheu ele como seu sucessor para se tornar o próximo almirante de frota. Após a sua promoção a comandante-chefe. Após a renúncia de Garp, ele também permitiu que o Sengoku renunciasse antes de transferi-lo para o cargo de inspetor-geral. Kong sabia e entendia os pesos das escolhas dos dois, principalmente lá em Marineford. E isso mostra realmente um vínculo muito maior do que patentes entre esses três. Entrando um pouquinho na linha temporal, podemos entender mais de Kong. 27 anos atrás, durante a Batalha de Edge entre Roger e Shiki Leão Dourado, o Kong já era um almirante de frota. Isso indica que quase com toda certeza ele era um almirante ativo na época em que os Rocks atacavam pelos mares. Kong não parece ser muito mais velho que o Garp e o Sengoku que hoje tem na casa dos seus 78 anos. Eu diria que o Kong deve ter entre 80 e 90 anos, então basicamente o Kong ainda estaria no seu auge de força, principalmente durante a Era dos Rocks. Inclusive, Kong pode ter sido muito mais ativo durante a época dos piratas Rumbar, 50 anos atrás. E quem sabe o Brook é aquele que nos conte um pouquinho mais sobre os feitos de Kong, assim como o Zeebeck. Porque o Brook se lembra do Roger quando um novato na época em que ele estava viajando com os piratas do Capitão York. Então o Zeebeck pode ter sido a grande pedra no sapato de Kong quando ele ainda era um almirante. A questão é, por que o Kong é necessário para a história? Onde ele faz algo muito legal aqui, criando toda essa estrutura hierárquica da marinha com suas patentes. E o Kong, ele é a pessoa que liga os pontos das eras importantes. Desde a Era dos Rocks, passando a Era de Roger e agora com a pior geração de todas. Kong, ele é um pino central feito para não se gerar dúvidas quanto a máquina do governo mundial. Mas é importante notar que ele provavelmente não é apenas uma figura de proa para o governo mundial. Ele também é responsável por garantir que os pedidos do Gorosei sejam atendidos e que tudo corra bem. Isso inclui até luzes que devem ser apagadas, infelizmente. Kong, como comandante-chefe, comanda todas as forças governamentais mundiais. Mas comandar tantas forças, meio que faz com que ele se limite a estar sempre atrás de uma mesa a maior parte do tempo. Portanto, seu cargo pode ser tratado como uma posição de semi-aposentadoria. Pelo menos para os combates. A menos, quem sabe, que ocorra um flashback relacionado a qualquer um dos personagens mais antigos. Não há razão para o Kong estar ativo nesse momento, nessa era. Ele era o almirante de frota durante a era do Roger. Mas foram Garp e Sengoku que perseguiram Roger ativamente durante essa época. Kong realmente não tem muito lugar no enredo. Ele apenas existe como um exemplo do que veio antes de Garp e Sengoku. Mas claro que temos a grande questão também. Kong é forte? Bom, nem tudo é sobre níveis de poder. Pois agora, como um comandante-chefe do governo mundial. Ele não apenas tem o poder sobre os fuzileiros navais. Mas também tem autoridade sobre os agentes da espionagem do governo mundial. Os Shichibukais, quando eram ativos. E também Kong comanda diretamente Elislobe e todas as bases da Bahia. Para um entendimento mais fácil, se você preferir. Ele seria o equivalente ao cargo de um Yonkou. Mas sem o lado caótico que envolve a pirataria. Seus poderes políticos lhe permitem dar ou revogar qualquer título ao seu alcance. E a qualquer momento. Bem como ser capaz de declarar o infame Buster Call em qualquer ilha que ele possa considerar uma ameaça. É bem possível que foi ele quem mandou o Doflamingo eliminar Moria por suas falhas. Então, Kong tem à sua disposição a maior força dos mares de One Piece. Porque os números deles superam qualquer tripulação pirata já vista. Mesmo a dos Yonkous. Mas claro, poderes políticos à parte. Devido aos seus músculos. Olha o tamanho do Kong. A sua posição anterior na marinha. E suas inúmeras cicatrizes. Ele poderia sim ser considerado bastante forte. E eu diria algo realmente no nível de Rogers, Zeebeck, Garp, Barba Branca e Sengoku. Certamente ele domina a Haki ao nível de um mestre. É confirmado que todos os vice-almirantes para cima sabem pelo menos utilizar algum Haki básico. Agora tente imaginar a força de um almirante da época do Roger, do Zeebeck. Quando Garp e o Sengoku também estavam no seu auge. Fora que o Kong, ele pode ter alguma Akuma no Mi absurda para o seu uso. Mas convenhamos, você não pode colocar um personagem chamado Kong em uma série onde alguns dos personagens mais poderosos tem macaco em seu nome. E não torná-lo de um nível superior. Kong certamente não é fraco. O que confirma isso é o seu antebraço. Olha o tamanho desse antebraço. Eu tenho certeza que é maior até que a sua cabeça. Ninguém com essa anatomia deveria estar abaixo de nenhuma lenda existente. A grande questão é, ele poderia ser um Monkey D? Seria esse seu nome completo? Monkey D Kong? Seria ele quem sabe o irmão mais velho ou um primo de Garp? Pai eu acho difícil pela idade deles parecer ser bem próxima. Sinceramente faz muito sentido que o Kong seja parte da família Monkey. Sim, muito por terem um D no comando das forças da marinha. Pois os D geralmente trazem tempestades. Então, colocar eles sobre rédeas é algo acertativo feito pelo Gorosei. Mas mais uma vez, olhemos para o seu nome. Fica muito difícil não vincular ele como Monkey de Kong. Porque cada pessoa na família Monkey até agora teve uma marca característica. Uma cicatriz ou uma tatuagem sempre ao redor do seu olho esquerdo. Muito legal isso, né? Kong segue a mesma linha. Com Kong no governo mundial, Garp na varinha, Dragon no exército revolucionário e Luffy como um pirata. Isso faria com que a família Monkey teria representações em todas as quatro grandes forças do mundo. Deu a piece ao fim da série. Se Oda seguir para esse caminho vai ser muito legal. Kong atua no governo mundial tomando decisões por vezes difíceis como ordenar os Buster Call. Mas é a questão de um bilhão. Que é saber onde ele se encontra no espectro da justiça que divide os marinheiros atualmente. A justiça absoluta ou a justiça moral. Dado seu respeito e proximidade com Garp e Sengoku, acho que fica até um pouco mais fácil descobrir onde ele se encontra. Kong é parte importante para o andamento da história. Se veremos ele em ação ou não, é um completo mistério. Mas com as recentes flertes da volta de antigos monstros com Rocks, Dizzyback e os seus infames piratas. Talvez seja a hora de Kong esticar um pouco as suas costas e nos mostrar a verdadeira força daquele acima dos Monkeys. Mesmo semi-aposentado, nunca subestime o Malenny. Legal né galera? Depois que o Garp mostrou aquele poder todo, eu queria muito ver o Sengoku lutando com toda a sua força e aquela fruta do Buda dele. E eu queria ver o Kong também. Olha o tamanho desse monstro. Poderia ele ser um Monkey D? Eu acho que seria muito legal até por casar bem essa coisa de ter as quatro grandes forças representadas por essa família. Temos no governo mundial, temos na marinha, temos revolucionários e temos os piratas. Seria interessante o Oda nos surpreender com o Kong sendo o tio do Luffy. Seria muito legal né? Curtiu esse vídeo? Deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto